Eu queria que você citasse pelo menos um ou dois exemplos de boa arquitetura de outros projetos. Bom, eu certamente não posso deixar de citar uma obra do professor Villamal Bartigas e que particularmente me toca, que é a garagem de barcos, lá na represa de Guarapiranga. Ela é uma síntese de como a estrutura denota a arquitetura. E de uma leveza e de um desenho extremamente belo, porque muito inteligente. É uma proposta de solução estrutural genial, em que a própria peça da estrutura define o caráter da arquitetura. E lá, entre as duas, os dois grandes peças, que é apoiado em quatro apoios, então um sistema de sheds deixa a luz penetrar. É um trabalho fundamental para a arquitetura. Quer dizer, a arquitetura tem que ser auto-explicativa? Não, ela tem que ser sentida. É que, primeiro você sente, depois você lê racionalmente e percebe tudo o que ela tem. Que são os elementos fundamentais, vamos dizer, vitruvianos. A estabilidade, a funcionalidade e a beleza. O que as pessoas ganham da arquitetura? Pelo fato da arquitetura ser realizada. Ou seja, o que uma cidade que tenha mais arquitetura é melhor do que aquela que tem menos arquitetura? Bom, é como você viver num mundo mais racional. Num mundo em que todas as questões, todos os problemas que ele encerra são resolvidos com técnica e com inteligência e com arte. Quer dizer, o benefício disso é incrível, não tem preço. Diferente das cidades brasileiras, que caoticamente se desenvolvem, baseadas mais no lucro do negócio imobiliário do que na vida humana. O grande laboratório experimental da arquitetura aqui no Brasil é São Paulo. Porque é o grande exemplo de São Paulo, da evolução urbana de São Paulo desde a província até a metrópole. Aqui está plena essa configuração da forma metropolitana, caótica. Então, todos os problemas, todos os defeitos têm que ser estudados aqui, porque ele exibe os problemas. Para as outras cidades do Brasil inteiro. Então, São Paulo é um laboratório importantíssimo. Mas, de outro lado, para entender a forma metropolitana na sua questão de grande número, de adensamento, de superposição de funções e de verticalização, também São Paulo nos dá uma medida do que é isso. Só que diferente do que está aqui. O que acontece em São Paulo? A verticalização, ela é média. Então, acontece que, não sei, em um determinado momento se falava muito em preenchimento dos vazios. O preenchimento dos vazios nada mais é do que a transformação definitiva das zonas respiráveis da cidade em deserto. Porque você transforma tudo que é verde e terra permeável e com todas as características da terra não ocupada, em terra ocupada. E burramente ocupada porque é de asfalto e concreto. As ilhas de calor em São Paulo são um problema gravíssimo. Ninguém sente, mas está aí. Sabe qual é a diferença de temperatura entre o maciço da Paulista, que constitui uma ilha de calor plena, e o jardim América, os jardins que têm alguma vegetação com as casas? De 7 a 9 graus. A diferença entre o maciço da Brigadeiro Faria Lima com o Morumbi, 3 a 5 graus. Porque o maciço lá é menor. Então, isso é pesquisa feita pelos geógrafos da USP. A professora Magda Lombardo, ela comanda essa pesquisa e é realmente alarmante. Porque o que acontece nas regiões desérticas? A fauna, a flora some. A fauna, que é nos passarinhos, também vai toda embora. Toda. E ficam os insetos. Fica uma região desértica, com insetos, ácaros, fungos, típicos de uma região deserta, urbana. Então, isso não se sente, mas está acontecendo. Você não deixa de viver por causa disso, mas você está vivendo muito mal. Quer dizer, então, esse zoneamento da cidade que estabelece áreas em que se pode adensar e outros que não pode adensar, ele deve acontecer, porém, com um outro conceito de verticalização. Com outro conceito de verticalização. Seria muito vertical, mas em núcleos em que ficam distâncias verdes entre eles. Então, seriam ilhas. Isso, nas áreas já ocupadas, ralamente ocupadas, é possível. Porque existe um dispositivo do espaço aéreo que você, por exemplo, a imobiliária pode comprar... Comprar espaço de um lugar e transferir. Comprar um galpão, que é um andar só ou dois, grande, com terreno grande, e ganha um coeficiente. Comprar um coeficiente. E vai construir na cidade vertical, mas aí o poder público tem que projetar já toda essa transformação urbana. Quer dizer, não é nada diferente do que acontece. Que a imobiliária chega numa quadra, compra cinco ou seis casinhas e sobe os prédios. Só que está preenchendo vazios. O fundo de quintal das casinhas, que tinha árvore de fruta, árvore de sombra... Exatamente. Desaparece. E sobe o pequeno elefante branco. Pequeno, porque o certo seria o contrário do preenchimento dos vazios, para fazer uma black. Seria o... O estabelecimento dos vazios entre áreas altamente adensadas. Desde o preenchimento dos vazios, o esvaziamento dos cheios. Essa que é a minha proposta. Quer dizer, em que nessa troca se vai configurando e conformando esses núcleos bem verticais, em que na escala medieval do andar a pé, e que o automóvel é usado só nos fins de semana ou para deslocamentos fora daquela área. E sem mudar, porque as imobiliárias teriam sua nova construção nesses núcleos maiores. Claro que esse é um processo, em São Paulo, longo. Nas áreas que já estão comprometidas, não se mexe. Mas se você, por exemplo, pegar a margem dos rios, Tietê e Pinheiros, e que é o grande sonho de todo arquiteto paulista, o tal Parque Linear Urbano. Que já foi projeto efetivo nos anos 30 anos. É, já teve mil, vários projetos nesse sentido. E não vai acontecendo e a cidade cada vez mais vai tomando conta. Se você fizer a linha de pé de montanha, onde acaba a encosta e começa a margem do rio, que já existe uma avenida que vem lá de Santo Amaro e vai até Penha, que passa pela Vila Leopoldina. É uma avenida de quatro pistas de cada lado. Já existe essa linha. Então, aproveitando essa linha, fazer esses, a projeto desses municípios ao longo dessa linha, que são 50 quilômetros, e vai trocando. O que tem de ralo, de ralo a construção na beira do rio, vai virando verde. E quem compra tem direito a construir. Quer dizer, é só disciplinar um processo com um projeto definido. Esse é um projeto, pode ter outros. Mas é importante que os arquitetos agora, diante dessa realidade pungente dessa necessidade de propostas, porque senão vai continuar a de eterno isso. Que os arquitetos avancem em outras ideias, e terão muitas. E é um momento estimulante, não mais da arquitetura do objeto, do edifício, mas exatamente como coloca o Norman Foster, de que o caminho da arquitetura é a interpenetração do urbanismo e da arquitetura, do edifício e da cidade. A produção de arquitetura na década de 50 era focada nos edifícios, prédios baixos, escolas, casas, porque era uma realidade de organização social. Hoje, as pessoas que moravam em casa estão passando para edifícios, praticamente todas. Morar em casa hoje já não existe. Nos bairros centrais aqui de São Paulo, isso acabou. Tanto que as casas são ocupadas ou por padarias, ou por comércio. E poucas famílias ainda moram em casa. Você é um otimista em relação à arquitetura? Bastante. Bastante. Eu acho que, na medida em que a sociedade entenda a qualidade espacial, estética, construtiva, que os arquitetos podem oferecer, ela vai ser mais feliz, porque vai morar bem. E aí, nesse aspecto, eu lembro de uma palestra, uma das 12 palestras que o grande filósofo Heidegger, alemão, fez em Londres, em que ele coloca que, para ele, a palavra, a língua é o ser, a essência do ser é a língua. E ele, no caso da arquitetura, ele pega o bal, o balen, como construção, que tem o significado hoje de construção. E, no método dele, ele vai no tempo, na origem, e encontra o sufixo bin, que é ser feliz. Quer dizer, construir é ser feliz. Construir é ser feliz. E, toda vez que a construção se afasta desse eixo de conceito de felicidade, ela deve ser revista e retomada no tempo. Então, esse método é o método central do pensamento da arquitetura em todo o mundo. é ligar a construção à felicidade. Beleza. Beleza. A CIDADE NO BRASIL